E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Mugunarok, mais um vídeo de Illusion Connect, onde nesse momento estou fazendo a Batalha de Ares. Liberou aqui, aí eu vim fazer, porque na verdade eu quase nunca faço, porque eu esqueço de verdade que existe esse conteúdo, então é porque o horário também não é tão legal, né? Vou fechar aqui, ó. Vou matar esses caras aí, ó. Então, pessoal, deixa a curtida, tá? Beleza? É muito importante, inscreva-se no canal, ative o sininho, vamos lá, aqui, terceiro. E aí não ataca caramba nenhuma, quase falei palavrão. Olha só, vamos lá, eu nunca jogo, gente, de verdade, hoje que é, eu loguei assim, meio-dia, é uma da tarde agora. Falei, olha só, legal, dá pra fazer isso, né? Então, vamos lá, ele vai até as três, vamos parear mais uma vez aqui. No caso, agora é um tal de US3 Vivian, no caso é o servidor, tá? Eu sou do fanativa 1. Assim ganhar as três primeiras parece que ganha bônus, algo do tipo, eu tenho que olhar com calma. Esse realmente é um conteúdo que eu nunca faço. Eu não troquei nenhum líder. Vamos lá. Ele vai ter que puxar alguém, alguma hora. Vamos lá. Aí, foi. Nantoku. Até aqui, tá sem problema, tá bem esperado. Se eu morrer, paciência. Eu vou matar esse caraiô. Ó, legal. Nossa, que linda a franitiva dele. Eu tenho um segredinho aqui, minha filha. Ah, então eu quero dizer que tu vai puxar esse cara aí, né? Esse cara sou eu. Daniária. Matou a minha suporte. Matou. Matou. Ela tá sem problema. Não ainda, bêch. Aqui. O que? vamos lá o ataxi no neko-chan isso derruba eu queria que derrubasse pior tudo olha só Olá tá indo bem por enquanto eu quero que derruba esse da frente mas o meu no caso mas não tá derrubando perfeito e agora eu consigo dar um stun aqui ó para carregar vai com gosto olha só nossa vai acabar o tempo o pior que eu nem sei como que funciona com relação ao tempo ganhei a nossa que legal novato 1 eu sou novato caramba vamos lá trocar o líder vamos lá então o elenco tem que trocar aqui o líder o pior que eu nem tinha reparado é a do caixão é isso hummm oh my what eu acho que dá certo aqui deixa eu me ver aqui hummm tá na real tá bom tá bom tá bom vamos lá mais um pouquinho o que é isso aqui ah legal adoro presentinhos vamos mais um pouquinho vamos lá vamos ver o que acontece aí recebi mensagem no celular eu odeio receber mensagem no celular ah tá pronto lá pariamento pariamento vai 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 obtei o dobro de ponto só vencer as três primeiras partidas do dia apesar de que aquele que eu tava o da espada ele é legal ó sou eu agora arexu arexu reis arexu reis arexu reis tá vendo agora é a gente tá igualzinho dos dois lados e aí e eu vou fechar primeiro aqui dessa vez e aí e aí é legal 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai lidando aí hein e aí e aí e aí e aí oi e aí e aí oi 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 e aí e lá beleza oi 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 E aí tá ok aqui essa aqui tá um pouco tensa na verdade tá bem tensa E aí e lá viu não tá querendo matar tudo Aqui o que que zoou a minha Miyuki não apareceu no começo como eu precisava vamos de novo Desparear é aliás vocês sabiam que a hersey na verdade é um homem que para como é que fala manter as memórias da amada veste a roupa e feminina e pegou e pegou o nome da amada e começou a usar mas na verdade a hersey é um homem eu não sabia disso E aí E aí e puxar aqui já o pai não desistiu e eu acho que ele desistiu e o apontos peço é igual não sei e vamos lá vamos lá vamos lá esse conteúdo ele é estranho não sei se eu que eu gostei sendo bem sincero E aí E aí E aí E aí Ah quando eu puxei a hersey morreu é estranho né Nossa é meio estranho esse modo de fazer esse jogo é real mesmo eu tô achando muito estranho vamos tentar mais um mais um pouquinho e nossa eu tô olhando aqui embaixo agora no esporte tem uma porrada de mensagem responder assim vai acabar isso aqui hahaha vamos lá mas não gosto de pvp então esse é um conteúdo que eu acho meio chá eita nível 70 é esse cara aí é fortinho e se eles viram que a minha o que ele tá com skin ou seja o cara gasta cash a milk dele é muito mais forte que a minha e isso é certeza a nossa definitivamente é é eu tô observando eu vou deixar acumular pelo menos 30 pontos e foi necessário deixe o líder atacando aí loucamente E aí E aí E aí E aí E aí E aí e lá Nossa mano eu gosto muito destânica aí E aí E aí e tirei a barra dele de fúria e invencível aqui no meu líder Nossa, mas o cara é mais forte que eu. Sabe o que eu tô achando? Ele vai deixar para puxar a Miyuki no último segundo e me derrubar. Que eu já vi acontecer isso, tá? É sério, dá para acontecer. Não, ele não fez. Nossa, que estranho. Eu jurava que ele faria isso. Vamos mais uma, a última aqui. É até porque eu não gostei muito do conteúdo. Hmm, ponto igual. Vamos lá. Eu acho tão bonito esse líder. Eu comecei, então deixa. Puto, o cara é nível fraco. Tadinho. Puto, tadinho. Mano, tá desbalanceado isso aqui. Eu não gostei, não. Ah, que triste. É, tá desbalanceado. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui. O bom é que dá bastante recurso, né? Ó, se eu fizer aqui bastante pontos... Nossa, mas é muito... Eita! É muito recurso mesmo. Mas eu acho que não é fácil de fazer, não, isso aqui. Deve demorar horrores. E conforme sobe o ranking, ó, o nível da pessoa com certeza vai ficando maior e aí a gente vai perdendo. Vamos lá. Essa é a última, beleza, pessoal? Só queria realmente mostrar esse conteúdo que é algo relevante no jogo, né? Vou puxar logo aqui. Essa personagem é muito forte. Olha aí, ó. Que linda. Acabou. É, então, eu não gostei. Eu achei o conteúdo muito desbalanceado. Eu até posso passar aqui pro próximo, né? Rankin. Eu falei que era o último e cliquei de novo. Aí eu... Né? Acontece isso direto. Mas assim, esse conteúdo... Talvez seja o meu Rankin também, né? Rafael. Olha, o nome dele é de Anjo. Rafael. Aí a gente descobre que é um demônio na hora do oi. É... Rafael. Ah, ele já tá com o líder do caixão. Ele tá com o mesmo nível que o meu. Provocou. Essa aqui eu deixarei acumular, é... Realmente a pontuação. Já que é assim, a gente puxa também. Bansori. Bansai. Ok, provocou. Não importa. Escudo. Chilo! Eu só gostaria que fosse um pouco mais rápido. Espera aí. Agora. Matei ali, ó. Não problema. A gente resolve isso aí rapidão. Nekocha é o quê? Tá vendo? É bem quebrado, esse skill. Matais Tarayô, tá vendo? Receba. Ele fala, receba. Vamos lá. Nossa, essa? Ah, ele puxou o Miyuki também. Legal. Puxa aqui. Kiraya. Kiraya-sensei! Calma que agora o... Não tem problema. Você tem essa praga overpower? Eu também tenho as minhas coisas aqui, tá? Queridinha. Eu falei que tem as minhas coisinhas quebradas também. Olha lá. Ah, ele desistiu. Ó. Então é bastante recurso mesmo. Esses pós aqui, nossa, ajudam demais. Deixa eu ver. Eu acho que se eu chegar em 2 mil pontos... Ahn... Não, ó. Falta pouquinho. Vamos fazer esses 2 mil? Aí fica melhor. Vamos lá. In my head. In my mind. Say you right. Say you far. Vamos lá. Nina Magnolia. É o líder do caixão. Mesmo o Hanukin. Eu tenho o meu secret weapon. Ah, pronto. Mais 5 weapons. Viu? Não tô com medo de Miyuki, tá? Miyuki não, Katsumi. Já falei. Aqui. Ah, Kazumi cai agora. Vai no líder. A saia termina ali, ó. É, não foi nem a saia, foi a Kiraya mesmo. Não tem problema. Agora, mata a Miyuki. Pronto. Porque pra derrubar o escudo da minha Kiraya, ó, a Miyuki pode cair morta agora, mas vai demorar. Não, nem caiu. Ele desistiu. Deixa eu ver quantos pontos faltam. Ah, peguei. Pronto, 2 mil. Fechou. Recebi esse baúzinho aqui, a gente já vai olhar o que que é. Ó, então, depois, outra hora eu continuo. Eu não gosto muito de PvP, né? Vocês sabem disso. E aí, o que vocês acharam desse conteúdo especificamente? Ah, eu não gosto. Opa. Depois eu arrumo isso aqui. Já tá escrito. Beleza. Eu não sou muito ligado nesse tipo de conteúdo PvP. Mas como dá recurso, né? A gente sempre aceita. Então é isso. É um vídeo bem simplesinho mesmo. Só pra gerar conteúdo realmente de Iluge ou Conect. Porque precisa, né? Por favor, deixa o curtir nesse vídeo que é muito importante. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo aqui no canal. O Guguê Narok. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Fui.